E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay, mais um episódio de LEGO Jurassic World. Este é o episódio 51, jogo livre 14. É, e depois de muito tempo estamos de volta, né, ao nosso querido LEGO Jurassic World. Estamos aqui com o Alan e com a Ellie, nossos personagens iniciais de sempre. E lembrando a vocês o seguinte, que o like é muito importante. Então, cliquem aí no gostei, leva dois segundos e vocês ajudam o canal com isso. E com isso também ajudam a série a continuar, tem mais episódios, né? Porque eu passei uns 10 dias sem jogar esse negócio, cara. Uns 10 dias aí, então por isso que está sem vídeos, mas isso não quer dizer que a série acabou, cara. Não, a gente ainda vai continuar. Olha só, a gente está com 52,5% do jogo só. Temos muitas coisas ainda para fazer. E hoje, eu vou fazer o seguinte, atendendo a pedidos antigos aí da galera. Porque assim, ó. Espera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Olhando aqui, a gente tem seis peças vermelhas, né? Então, teve uma galera que disse, não, tu está jogando o negócio de um jeito errado. Pois então tá, ó. Seis peças, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá no centro de visitantes, aqui. E vamos ver se a gente consegue dar um uso para essas peças vermelhas, então. Certo? Opa, tem peças aqui escorregando pela água. Ok, beleza. Aqui no centro de visitantes, creio eu, a gente vai encontrar o negócio de habilitar as peças vermelhas. Vamos adentrar o local. Ok, estamos aqui. Olha, tem uma câmera aí, eu adoro quebrar essas câmeras de vigilância. Tá, o negócio das... Tinha uma coisa aqui que... Espera aí, meu. Ah, está aqui o negócio. Aqui vai para a customização dos dinossauros, né? Isto eu já sei. Eu posso quebrar essas coisas aqui? Posso. Beleza. Tá, mas espera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que é aqui a parada, ó. Aqui, cara, olha só. A gente habilita o poder das peças vermelhas. Eu tenho 982 mil. Esse negócio aqui aumenta a minha pontuação, ou seja, aumenta o que eu ganho de dinheiro, né? Quando eu pego as peças, as moedas, né? Só que isso aí eu preciso de um milhão para habilitar. Então nós não vamos poder habilitar esse negócio aí. Ah, e para habilitar esse outro aqui, que é 4 vezes a pontuação, eu preciso habilitar o outro antes. Entendi. E aqui é a mesma coisa, né? O anterior. Ah, mas no entanto... Ó, no entanto eu posso habilitar o de vezes 8. Estranho. Ah, essas peças devem ser específicas. Essas duas aqui eu não peguei ainda. Ah, entendi. Então não é... Ó, tem de 10. Invencibilidade. Detector de minikit. Pô, isso aí era muito útil para mim, mas eu não achei o negócio ainda, cara. Detector de bloco vermelho. Hum, isso é bom, porque faltam vários blocos ainda, né? Faltam 14. Deixa eu ver. Tá, então eu posso habilitar. Esse aqui custa 200 mil. Vamos fazendo a conta aí. Detector de bloco dourado eu não posso pegar. Bloco âmbar também não. Construção rápida. Atraidor de peças eu não posso pegar. Ah. Nossa, eu não posso pegar. Música de 8 bits. Não, eu não quero isso, cara. Disfarces do Nedry. Não quero isso também. Disfarces híbridos. Pô, eu só posso pegar o negócio de... Detector de bloco vermelho. De interessante aqui. Tá, eu vou pegar isso... Para economizar uma grana. Beleza? Porque essas outras coisas que eu posso pegar aqui não me parecem ser muito úteis. Né? Música de 8 bits. Disfarces híbridos. Sei lá. Depois a gente dá uma olhada nessas outras coisas. Mas o que me interessa muito aqui é a pontuação vezes 8. Só que eu não tenho essa grana toda aí. Eu podia pegar isso aqui, né? Mas eu teria que arrecadar um pouco mais de grana aí. E... E só? Eu tinha que achar um negócio de detector de minikit. Tá. Só que isso aí não adianta só fazer isso, né? A gente tem que vir aqui nos extras e habilitar o negócio. O que que era? Detector de bloco vermelho desligado. Ligado. Tá salvando. Beleza. Retomar. Ok. Tá. Temos o detector de bloco vermelho ligado agora, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui... Como é que eu vou aqui, cara? Eu vou aqui, ó. Vamos viajar para essa área. Ali tem umas coisas do território do Galimimo que não estão resolvidas ainda. Só que ali... Onde que é exatamente? É para cá. Ó, tem a foto ali, ó. Não. Eu quero... Definir isso como destino. A foto. Mas aonde que está isso? Para onde que está isso, cara? É para cá, ó. Mas não dá para passar aqui. Como que eu vou passar aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Deixa eu analisar o mapa aqui, ó. Será que é por aqui, ó? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar ali. Por aqui não dá para passar. Vamos pegar um veículo aqui. Eu vou... Eu não vou... Onde é que está o negócio dos veículos? É aqui, ó. Eu vou pegar um veículo aqui que já tenha. Eu não vou... Não vou destravar nenhum veículo agora porque eu quero economizar a grana para... Pegar um negócio de... Pontuação em dobro. Vamos pegar... Sei lá. Vamos pegar o comando da engenho. Vai, APL. Tá, agora deixa eu analisar aqui para que lado que é esse negócio. Eu estou aqui... É pelo lado do laguinho aqui mesmo. Nossa, isso aqui... Cuidado, L. Cuidado, L. Está por aqui, ó. Ah, passando esse negócio aqui, nem... Nem precisava pegar. Ó, já não vou passar aqui mesmo. Ok. Peguei... Peguei o veículo só de bobeira. Tá, então vamos dar uma analisada aqui. O que nós temos aqui? O que é isso aqui? Ah, que precisa da tia. A tia Claire. Isso aqui eu já fiz, né, cara? O que eu já fiz? Eu não me lembro mais. Eu já fiz tanta coisa nesse... Ah, sim. Tem que mudar para um cara que... Que... Que entre no escuro. Não, tinha uma peça amarela aqui que eu não já pego ainda. Ok. Então, por que que desse lado eu quis... Ah, é que provavelmente eu fiz isso no modo história. Aqui não tem mais nada, ó. Tá de boa. Vamos com o Ian mesmo. Vamos dar uma olhada para cá. Deixa eu analisar o mapa aqui. Isso aqui está meio confuso. Ah, sim. Era a peça amarela que estava ali. Tá, então falta a foto. Vamos lá na foto. Aqui precisa do Dilophosaurus, olha. Ok. Então eu vou mudar para o Dilophosaurus. Agora eu tenho Dilophosaurus, né? Vou mudar para ele. Não, não é esse. Esse. Não, não é para fazer isso, meu filho. É para jogar o teu... A tua guspida. Sensacional. Tá. Monta aí. Só que tu não tira a foto, né, minha filha? Não, tu não tira a foto. Tu também não tira a foto, cara. Tá louco, né, meu? Só sabe cuspir veneno. Deixa eu pegar um cara aqui que tire foto. Unique. Dá licença aí, Ellie. Só um pouquinho, meu filho. Aí. O cara lá tomando choque nasceu. Ok. Tá, e ganhei uma peça dourada aqui. Não bate nisso aqui. Tá. Agora... Isso é do território dos Galimimus. Isso aqui é confuso pra caramba. O território dos Galimimus é aqui, não é? Olha só. Uma peça vermelha. Ah, falta o dinossauro doente lá. Ah, é verdade. Falta o dinossauro doente lá porque tinha aquele negócio do ovo, né? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos viajar pra cá. Se eu não me engano, ali precisava do comp. E como eu tenho comp agora, dá pra gente fazer. Vamos relembrar aqui como é que era o esquema. Não era aqui que tinha uma máquina estranha que... Ué, cara. É, aqui sim. É lá do outro lado. Tá, aquela máquina lá a gente já mexeu, já sabe que é. Mas tem uma outra por aqui. Ah, oi. Será que você sabe como usar isso? Não, eu sei. Mas não é esse lugar aqui, cara. Estou perdido. É aqui, então. Talvez eu não seja tão inteligente quanto um dino, não é? Não, não, não. Não pode ser. Eu tô usando calças. É aqui, ó. Só que você tá ficando muito confuso. Eu tô no território dos carnívoros. Só que... É aqui, ó. Ó, o negócio tá me indicando ali, ó. Ah, é ali mesmo. Ah, esse aqui é um negócio com os ovos. Perdi todos os ovos. O Raymond vai ficar muito bravo comigo. Oi, Roy, seu idiota. Eu posso pegar o... Hora de brincar. O galimimo daqui. O galimimo não, o comp. Posso. Tchanam. Diminuiu de tamanho. Aqui que a galera disse que isso aqui tem que ser com o Raptor, né? Tá, depois a gente vê. Tá, entra aí, meu filho. É aqui que eu não consegui entrar antes, ó. Porque eu não tinha o... Tá... Ah, mas tá faltando um pedaço aqui, ó. Tá, então sendo assim... Pode cair dentro do cano mesmo. Vamos chamar a Lex. Lex, minha querida. Joga a tua bola de... Beisboa aí. E daí o nosso querido comp pode passar, ó. Tem que fazer o cano aqui. Ah, tem outra? Ah, tem que fazer o esquema ali. Por que que ele não pulava direto dali de fora pra lá, então? Vai daí, aperta esse botão aí, ó. O que que isso faz? Tchanam. Abre a peça direto. Ok. Tá. Só que... Falta um ovo. Falta o negócio dos ovos. Eu tinha achado dois ovos aqui. Não sei se você se lembra quando eu vim da primeira vez. Então, vamos fazer o seguinte. Dinossauros pequenos e dinossauros médios. Pois é, cara. E aí é que tá. Se aqui precisa do Raptor... Como é que eu vou fazer? Se ali só dá dinossauros médios. Bom, eu vou fazer uma tentativa aqui com outros dinossauros. Deixa eu ver. Vamos de Triceratops. Mas eu acho que eu já tentei isso. Pera aí, meu filho. É a... Aí. Isso aqui eu acho que só dá o... Isso aqui é só com o... É só com o Raptor. Como é que eu vou fazer aqui, cara? Por que é que não dá pra invocar o Raptor? O Raptor não. O T-Rex. Eu tô loucão. É o T-Rex que quebra aquilo ali. Deixa eu ver se pra cá tem algum lugar que a gente possa invocar o T-Rex e trazer ele. Mas eu acho que não, né? Aí, ó. Não tem. Aqui é sem saída. Pera aí, Sarah. Nossa, eu atropelei o coitado do... Do comp. Tem uma grade estranha ali. Consegue passar aí? Não, ele não entra na água. Tá, vamos com esse cara aqui. Não, com esse cara aqui. Cara, como é que eu vou fazer pra quebrar aquilo? A não ser que tenha algum dinossauro que eu não testei. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Ah, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu já entendi o esquema aqui, né? O esquema aqui é trazer os dinossauros personalizados. Um médium com o grito do T-Rex. Que o T-Rex quebra isso aqui no grito. É isso que tem que fazer, né? Ah, então agora eu entendi. Então agora eu entendi o problema, cara. Tá, então só pode ser isso que tem que ser feito mesmo. Temos que trazer um dinossauro personalizado aqui, ó. Porque o T-Rex a gente não pode invocar. Temos que trazer um dinossauro tamanho médio com o poder de grito do T-Rex. Ok. O T-Rex, né? Onde mais que a gente pode ir aqui? Fuga dos galiminhos... Não, mas isso aqui é nível bônus. Sim, é a peça vermelha que falta aqui. Mas aqui... Aqui falta uma peça dourada e um dinossauro doente. Que é exatamente a peça dourada que vai dar. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos viajar pra lá e vamos ver se a gente encontra... Onde que tá... Esse dinossauro doente. Que era um galimimo, né? Ou não? Como eu disse pra vocês, faz 10 dias que eu não jogo isso aqui. Então, imagina. Eu não me lembro de nada mais. Onde que tá o dinossauro doente aqui? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ele aqui. Tá. Eu preciso da L primeiro. L mergulhou. Nós vamos encontrar a pista do que fez mal pra ele, né? Quer dizer, a pista... O que é necessário pra ele ficar bom, olha só. Tá. Aqui a gente vai precisar de um rastreador. Então... Pode ser o Jerry. Eu não me lembro se aqui... Porque eu não fiz isso da primeira vez que eu passei por aqui. Eu não me lembro se aqui... Cadê o negócio, cara? Ah, tá. É pra... Ué. Eu não me lembro se aqui precisava do comp ou do... Ou do Dilophasauro. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui e eu não consegui resolver isso aqui dele... Foi porque eu não tinha o comp e nem o Dilophasauro. Agora, onde? 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 Ah! Oi! Será que você sabe como usar isso? É o alimentador automático dos dinossauros. Não, isso aí eu já... Tá. Ah, tá. Agora eu me lembro. É aqui, ó. É aqui que tem o negócio de Dilophasauro. Exato. Então, peraí. Vamos mudar pro Dilophasauro. Não, aqui eu compro. É muita coisa pra ser feita, cara. Eu esqueço. Ué. Mira aí no negócio. Não vai. Por quê? Ué. Mas isso aí é coisa tua. Como é que tu não quebra? Ó. Por que que ele não quebra isso aqui, cara? Ó. Ele não mira aqui. Por quê? Tem que ser por cima? Não adianta. Tem que regar essa planta aqui com a L primeiro? Acho que não, cara. Isso aqui não tem nada a ver. Bom, em todos os casos, vamos regar. É, isso aqui dava... Dava peça aqui, né? Cara, por que que não... Por que que ele não tá quebrando aqui? Ó. Tá dizendo aqui, ó. Que precisa dele. Deixa eu tentar de novo. Será que é porque eu tô perto demais? Será que é porque eu tô longe demais? Eu tava perto demais. Ahá. Tu consegue pegar isso? Não, ele não consegue pegar. Não, tu... Tu fica. Eu não preciso mais de ti. Vamos com a L. Aí. Vamos levar a maçã lá pro galimimo. O pescoço fino. É, esse negócio aqui a gente tem que testar as coisas, né? Pronto. Essa era a fruta que eu não conseguia pegar pra ele. E agora, a banana... A banana eu conseguia pegar. Agora, o... Ahá. Pera aí, meu filho, que agora tu vai ter que sair um pouquinho. Porque eu vou precisar de um personagem pequeno aqui. Pode ser o Gray. Gray com esse cabeção dele aí. Ok. Vamos lá. A L vai te... Te manda pra cima. E aqui está a banana. Perfeito. E... Galimimo alimentado. E vamos ganhar aqui uma... Ó. E resolver um problema da doença do animal. E ganhamos aqui... Uma peça. E passamos pra 52,8. Beleza. Ó. E aí está o pescoço fino, nosso querido galimimo. Tá. Agora deixa eu... Deixa eu ver como é que ficou... Nós estamos aqui, cara. Deixa eu ver como é que ficou o negócio aqui, ó. Não, não é isso que eu quero ver. Eu quero... É... Ver... Não, por que que não está mostrando assim? Hã. Tá, né. Hum... É aqui o território dos galimimos, ó. Aí... Completei tudo. Tá vendo? Tá tudo completado. Tá de boa. Tá, agora eu tenho que me lembrar onde é que a gente não completou. Acho que aqui falta uma coisa. Sim, aqui falta coisa pra mexer com o Dilofossauro também. Onde que era? Onde que era? Eu me lembro que tem coisa pro Dilofossauro aqui. Agora, onde que era exatamente... Que eu não me lembro. Será que era descendo aqui? Ah, é... Eu acho que aqui atrás... Tem que mexer primeiro com a... Com a Tia Clare aqui. Vamos, Tia Clare. Não, não é a Deidre. Ah, não é o Mark. Onde que tá a Tia Clare? Ah, é em cima, cara. Não, embaixo. Vamos lá, Tia Clare. Pega o Wi-Fi aí. Pega o tablet. Mexe no negócio. E revela... Essas pedras aí de veneno. Que é coisa do Dilofossauro. O guspidor de veneno. Aqui. Beleza? Vamos dar uma afastada. Cuidado aí, Gray. Ó, agora eu tô... Ó, não mira. Ah, é ali, ó. Ué, o que que não deu? Ah, tem que ser aos poucos ainda. Bom, eu vou assim sem mirar, então. Deu, já dá pra pegar o negócio. Aí, beleza. Resolvemos mais esse problema. E aqui tem outro, ó. Ah, e aqui tem uma coisa pro Alan cavar. Não cava, Gray. Não. Ah, o Gray monta esqueletos. Ele não cava. Vamos chamar o Alan, que é o nosso cavador oficial. O que é o nosso cavalo? O que que nós estamos montando aqui, meu Deus? O que que é isso? Oh! Ok, o negócio explodiu. Aqui era um negócio de aerossol. Ok. Tá. Aí resolvemos essa área aqui, então, né? Deixa eu ver. Ó, um de um. Zero de zero, zero de zero, zero de zero, zero de zero. Meia meia. E um e um. Resolvemos aqui também. Aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte. Pro próximo episódio, eu vou dar uma avaliada em tudo aqui que tem pra fazer. Olha aqui, ó. No território do Tiranossauro, falta uma peça amarela. Vamos dar uma olhada lá. Deve ter coisa pra esse cara aqui. Onde que tem uma coisa aqui pra ele? Tá dizendo que tem uma peça vermelha pra lá, mas é... Ué. Esse indicador é meio louco, né? Olha lá, ó. Não, eu queria marcar a peça dourada que tem aqui. É ali, ó. Só que... Como que a gente vai ali, meu? Aqui. E daí... Temos que usar a arma de choque do Barry. Não, peraí, 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 peraí. Tá, ok. Temos que usar a arma de choque do Barry, né? Não, não é pra mudar pra ti, cara. É pra gente... Cadê o Barry? Aqui. Dá um choque lá no negócio pra baixar a escada. Sobe aí, meu. Tá, agora eu tenho que descobrir onde que tá essa... Agora o carinha lá não sobe. Onde que tá essa peça amarela aí? Ah, o carinha não sobe, mas se teleporta pra cá depois. Ah, olha só. Precisa aqui do... É ali, cara? Tá marcando que é aqui, ó. Por que que tá marcando que é aqui? Ah, não. Tem um negócio ali do Dilophosaurus, ó. Ah, então tá explicado por quê. Que eu não tinha pego antes. Porque faltava... Tá, mas por que que não mira assim? Ué. Tem um negócio aqui pra montar. E agora tem um alvo ali. Eu posso atirar com... Com essa arma? Posso. Ok, é isso. Vamos dar tiro geral aí, então. Tá, já deu? E aí? Já deu a minha premiação aqui. Ah, tá aí a explicação. Era um tiro alvo muito doido ali. Tá. Agora deixa eu achar uma outra peça dourada que tem aqui. Que provavelmente... Precisava desse cara. Vamos teleportar pra cá, ó. Provavelmente precisava do Dilophosaurus também. Eu deixei várias coisas que precisava do Dilophosaurus, lembra? Tá. Onde que está o negócio agora, cara? Pode vir. Pode vir aí junto que vai ser necessário mesmo. O Dilophosaurus tem sido a estrela, né? Dos episódios... Aqui está o negócio já. Tem sido a estrela dos episódios aí... Recentes, né? Por causa da utilidade dele. Beleza? Tá. Tem outro ali. E aí descobrimos aqui a peça dourada. Beleza. Vamos pra 53,1%. Aos poucos, vamos completando o jogo, né? A minha intenção é chegar em 100%, cara. Eu já falei pra vocês. Mas ainda temos tempo. Até janeiro, quando vai sair o LEGO Marvel Avengers... Temos tempo. Então não precisam ter pressa. Tá. O que mais que a gente tem aqui nesse mapa? Não estou vendo nada mais aqui, cara. Não estou... Ó, tem a peça vermelha aqui, mas... Ah, é. Aquela... Essa é a peça vermelha que precisa do... De customizar o carinha, né? Vamos fazer o seguinte, então. Já que eu estou devendo episódio já faz tempo, então... Vamos fazer um episódio mais longo. E vamos ver se a gente customiza um dinossauro. Cadê o Barry? Entra lá, Barry. Vamos ver se a gente customiza e bota... Eu não sei como é que faz, tá? Estou entrando aqui pela primeira vez. Eu só sei que tem entrada aqui. Era só isso que eu sabia. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Aí, ó. Estamos no negócio aqui. Tá. Agora, onde que a gente customiza aqui para fazer um cara com o grito do tiranossauro? Dá para quebrar esse vídeo aqui. Nossa. Estou quebrando as coisas do laboratório dos caras. Ah, ok. O quê? Ah, ok. Espera aí, então. Vamos customizar... Vamos customizar o galimimo. Vamos ver o que acontece. Galimimo. Beleza. Como é que a gente faz aqui, cara? O que é isso? Mudei a cabeça do bicho. Não é para fazer isso. Ah, cor. O que é isso aqui faz? Não, cara. Eu mudei a cabeça. Eu não quero mudar a cabeça. Ficou muito estranho. Cabeça de esqueleto. Cabeça de galimimo. Pronto. Nossa. Isso aqui dá para zoar totalmente o bicho. Espera aí. O que é isso aqui? Não. Olha o que eu vi. Que droga. Ah, isso aqui é para mudar... Os componentes do DNA. Ah, não. Eu zuei o meu galimimo. Olha isso. Ah, isso aqui faz um negócio random. Tá, vamos deixar assim mesmo, ó. Tá, eu quero saber onde é que tem o poder aqui, cara. Ó, botei uns chifres. Que loucura, meu. Tá, mas eu queria saber onde é que a gente escolhe os poderes. Hum, deixa eu ver. Botei uns chifres no galimimo. Será que é isso aqui? Não. Isso aqui muda a camuflagem dele ali, ó. Vamos botar assim. Cara... Aqui são cores. Tem que ser aqui no negócio da cabeça, cara. Cabeça Triceratops. Cabeça Dilophosaurus. Cabeça T-Rex. Tá, e daí? Vamos deixar assim. Ficou com a cabeça para tirar a nossa... Deixa eu ver. Vamos mudar para o Galimimo aqui. Ah, não. Tem que ser o Galimimo personalizado, né? Esqueci disso. Não, não é o Galimimo esqueleto. Mas que droga, meu. Como é que eu acesso o Galimimo personalizado? Ah, é aqui embaixo, cara. Tá. Não. Olha, o poder dele ali é bater com o rabo. Não, eu quero que o poder dele suje o grito. Tá, olha só. Eu achei, na verdade, o grito do... Do Tiranossauro. É segurando o X, cara. Ó, ok. Achei o grito. Então, vamos lá ver se dessa vez grita o negócio. Sai por aqui. Sai por aí. Sai, meu filho, daí. O cara não passa na porta, meu. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Onde que era... É aqui, né? Vamos ver se agora eu consigo quebrar o negócio lá. Dá licença aí. As cores não importam por enquanto. Depois eu faço uma modificação de cores aí. Vamos ver se eu consigo quebrar isso aqui agora. Ahá! E aqui tá o ovo que faltava. Então, achei a solução. Prendi aqui na marra. Vamos entregar o ovo pro cara. Ah, não. Perdi todos os ovos. O Raymond vai ficar muito bravo com... Esse é um deles. Mas tem outros espalhados por aí. Faz de conta que é Páscoa. Pois é, eu sei que tem outros espalhados por aí. Agora, onde que estão, eu não sei. Quer dizer, não sei não. Não me lembro. Ah, o cara pula lá. Ah, o cara pula lá direitinho. Aqui a gente precisa... Onde é que estavam esses ovos, cara? Aqui eu não vou pegar o ovo. Ó, eu peguei isso aqui. Ah, tá. Tá, tá, tá. Um dos ovos vai estar aqui. Nossa, é uma confusão de... Não é o galimimbo que eu preciso. Eu preciso do... Pode ser o... Esse cara aqui mesmo. Temos que achar os outros ovos agora. Fareja aí. O pescoço fino com um super grito, né? Que loucura. Olha aqui. Achei um troféu aqui de... De ursinho, sei lá. Tá, e aí? Tô seguindo os aromas aqui no ar. Cara, agora onde que tava esse outro ovo? Não era aqui que tava o ovo, cara? Não tem mais coisa pra farejar. Cara, onde é que tava o outro... Os outros dois ovos aqui, cara? Eu achei os outros dois. Pra cá não tá. Deixa eu ver se eu me lembro. Calma aí. Ali em cima a gente já foi. Ah, lá tá um ovo. Ok, já avistei. Nós vamos ter que pular ali com esse carinha pra desligar a energia, né? Não, não é assim que pula, meu filho. É assim. Tá, desliguei a energia. Agora eu vou precisar de uma... De uma mulher aqui, porque elas são mais ágeis. Pode ser a Sarah. Olha a Sarah. Vambora, Sarah. Essa aqui é a Sarah humana, não é a Sarah... Tá, Sarah, por que que tu não tá pulando? Aí. Sensacional. Pega o ovo. Vambora. Ah, o outro... Já sei onde tá. Já vi. Eu quero pegar essa peça vermelha aí, meu. O outro tá aqui, ó. Tem que mudar pro Alan. O Alan tá aqui. Não, o Alan tem que pegar de novo. Beleza. Dá licença, senhor Galimimo modificado. Você acabou de salvar meu emprego. Se tivessem me despedido, eu poderia aprender algo com essa experiência. Mas não é o caso agora. Tá, e aí liberou uma peça vermelha, viu? Então, vamos lá ver se essa peça vermelha é uma daquelas que eu vi inicialmente. É um tal de viaja pra lá e viaja pra cá, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá ver se a peça vermelha que eu peguei agora era uma daquelas interessantes que faltavam. Um Galimimo com cabeça de Velociraptor. Que loucura. De Velociraptor não, de T-Rex. Por que que eu tô confundindo o Velociraptor com o T-Rex? Tá, isso aqui tudo tinha. Ah, traidor de peças. Eu gosto. Pronto. Peguei aqui. O atraidor de peças, obviamente, é um negócio que... Quando eu passar perto das peças, vai atrair as peças, né? Tá no nome. Aqui, atraidor de peças ligado. Tá, vamos testar pra ver como é que funciona esse negócio. Aqui. Olha isso. Olha, eu não preciso passar muito perto. Eu só passo aqui, ó. Nas imediações do negócio. Ó. Hum, isso aqui vai ser muito bom pra pegar grana. Então eu quero sair daqui. É por aqui que eu saio? É. Olha isso. As peças vêm todas na minha direção. Sensacional. Tem mais peças por aqui pra gente pegar? Aí, ó. Olha só. Olha o tanto que eu tô passando e pego as peças. Muito bom. Muito bom. Isso vai ajudar bastante a arrecadar uma grana ali pra... Abrir as outras coisas. Eu tenho que pegar aquele negócio que duplica, né? A... A pontuação. Olha isso. Vou fazendo a limpa geral aqui, ó. Beleza. Certo, galera. Vamos ficar por aqui, então, nesse vídeo. A gente já deu uma avançadinha aí. Pegamos... Fizemos uma primeira personalização aqui. Eu vou... Eu vou... Eu vou depois ver melhor esse negócio de personalização aí no decorrer da série, tá, galera? Vamos fazer isso aí só hoje, só pra resolver aquele problema lá. Mas, futuramente, a gente volta a ver isso. Com certeza. E vimos também o início do uso das peças vermelhas. Certo, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gorizada. E até o próximo vídeo.